A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículos 7 a 13 Naquele tempo diz Jesus aos seus discípulos, em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrar, desinformai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrar-lhes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Celebramos hoje com a igreja, um santo que os atos dos apóstolos elogiam, dizendo que ele era um homem bom, um homem justo. Barnabé. Foi companheiro de São Paulo. Tiveram também as suas dificuldades, parece que o temperamento dos dois era muito forte. Mas isso é bom a gente saber que precisamos superar as dificuldades na convivência com as pessoas. No entanto, Barnabé fez essa experiência das viagens apostólicas missionárias junto com o apóstolo São Paulo. Um homem bom, seu nome quer dizer filho da consolação. E este homem fez essa experiência que o evangelho que ouvimos agora nos mostra. A experiência de deixar tudo, de sair com o espírito missionário, ser portador da paz de Cristo, ir por todas as partes, anunciando, curando, purificando as pessoas, expulsando os demônios. Que coisa linda saber que a igreja, em todos os séculos e milênios de sua atividade apostólica, de diversas formas, ela realiza esta missão que começou com os apóstolos. Os apóstolos eram doze, depois ficaram onze, agregou-se Matias, depois veio Barnabé, que ganhou nome também de apóstolo. E Paulo também ganhou nome e tarefa de apóstolo. Que bonita a vida da igreja, que tem a sua base no testemunho vigoroso e forte de tantas pessoas santas. É palavra de vida eterna.